Boa noite. Um rapaz foi perseguido no meio da rua até ser assassinado por um homem armado em Teoflotone. Por fim, a vítima foi executada dentro de uma pizzaria. Uma mulher que não tinha nada a ver com o crime foi baleada. As cápsulas calibre 9mm ficaram espalhadas no asfalto. A perícia recolheu cerca de 10 unidades. A vítima foi identificada como Ramon Alves Riz, de 20 anos. De acordo com a polícia, Ramon Alves estava sentado em uma cadeira aqui na rua Vereador Raul Roque Moreira quando ele foi surpreendido por um homem armado que usava um colete semelhante ao de mototaxista que efetou vários disparos na direção dele. Ramon saiu correndo. Aqui no meio da rua, uma mulher foi atingida com um disparo. Ela ia fazer uma compra, voltou para casa, mas não conseguiu, sendo socorrida por uma equipe do SAMU. Nesse momento, o Ramon saiu aqui da rua Vereador Roque Moreira, entrou na rua Joaquim Salomão e tentou pedir socorro em um estabelecimento comercial, sendo perseguido pelo atirador. Uma funcionária do estabelecimento tentou impedir a entrada do atirador, mas ele apontou a arma para ela e disse saia da frente. E aí ele conseguiu chegar até a cozinha, onde efetuou mais cinco disparos contra Ramon. E o detalhe é que esse cidadão que estava armado não estava usando capacete, estava com o rosto limpo. E aí, em seguida, após os disparos, ele fugiu, não sendo localizado pela polícia. A polícia militar isolou as ruas onde o suspeito e a vítima passaram. Então, parentes chegaram correndo para saber se era verdade que Ramon Alves havia sido assassinado. A PM confirmou que o rapaz foi atingido a tiros por um desconhecido. As informações preliminares é que esse cidadão estava sentado nas imediações da via quando chegou outros dois indivíduos de motocicleta e o garoto efetou alguns disparos em direção a ele. Ele conseguiu fugir no primeiro momento, mas logo em seguida ele foi vitimado pelos autores. A mulher baleada na hora do crime foi atendida pelo SAMU. O policial diz que ela não tem a ver com o delito. E segundo a entrevista, as informações que ela passou é que ela estava passando pelo local por um dos fatos e acabou sendo atingida por um dos fatos. São algumas informações que a gente obtém no local, mas nesse momento a gente vai guardá-las e tentar levantar maiores informações que vão nos direcionar para a possível autoria.